Pra falar... Não, peraí ainda, ó. Ai, vocês, vocês... Se inscreve no canal. E sigam a gente. Peraí, dormão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, sei nem se ainda tem... Depois de uma voz dessa, vocês não tem coragem de se inscrever no canal. É sério mesmo. Seja membro. É isso, irmão. Melhores amigas da câmera agora, viu? Basta de frente, gente, tô perdendo a vergonha agora. Gondizetes. Gondizetes. Ó, bota... Aí, vocês comentam aí. Hashtag Gondizetes, de novo. Vamos lá na minha caixinha de perguntas. Meu Instagram é arroba BY, Ticinha, com dois A's no final. E o dela é... Gabi.1ms, que ele vai deixar aí. E não deixe, não. Ele vai deixar o nosso Instagram aí, viu? Quando a gente colocar a caixinha de perguntas. Vocês sigam nós, viu? Coloquem lá, hashtag Gondizetes. Comenta nas minhas fotos. Coloquem na caixinha de perguntas da gente. Resposta. Muito caro, nada. E aí, blogueirinha. Tem a andar. Blogueira raiz. Tem a andar. Fui arcoíris. Cadê aí? Olha, meu povo. Coisa mais linda. Iris. Uma minuita de silêncio. Eu acho que ela tá magoada comigo. Por quê? Eu confundi ela. Meu povo, é porque ela tá de costas, meu povo. E eu não prestei atenção. Aí eu peguei um cavalo e veio pegar a Iris. Tô brincando. Fui só um teste pra ver se o Herb está reconhecendo a égua dele mesmo. Confia. Vai, égua. Vai. Já tá entrando mais cavalo. Será que ela vai me derrubar? Derruba não, vai. Vai pelo outro lado. Eita, como tá a vaca, aí. Reguando ela. E aí, Iris. Então tá sendo a negócio como é? Ui, vai. Meu Deus, eu tô caindo no buraco aqui, olha. Como está sendo a experiência de andar com o iniciante. É, tem que ter paciência, Iris. É assim mesmo. Olha lá, meu Deus. Acho que ela tá sem paciência. Pega. Meu povo, atualizações. A vaqueira, é, é, é. Letícia, tá andando sozinha na Iris. Sem ninguém por perto. Ali na pista, só tacar o pé no chão. A gente fez o que não aconteceu nada. Se quer ver alguma coisa, leva pro hospital. Assim, do chão não passa. Já garanti pra ela. Cuida pra água, não abrir. Se ela correr, eu tenho medo da água abrir com ela. Não sei, o cão é sujo, né? A gente sempre vai esperar o pior. Olha, 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 eu ia caindo. Não dá até tão. Deixa eu ser feliz, né, meu povo? Frei. Frei. Meu povo, já tô pegando assim uma amizade, sabe? De melhores amigas com ela. Já tô, né, perdendo medo. Claro que tem um medo, né? Quando na galopão... Tô perdendo medo, claro que tem um medo. Eu penso que eu vou cair, mas não cair, não. Quer dizer, não sei, né? O cão é sujo. Vai. Faça novo. Frouxe a rédea. Pode bater o pé. E frouxe a rédea. Vai, minha moça, meu povo. Vai, vai, Maria. Ah, eu tô com os ouvidos tudo tupido. Parece que tô falando pela mesa, veta. Conte a espé... Oh, riacho, desculpa. Eu jurava que eu ia cair, né? Mas é só você se equilibrar, meu amor. E ó... Tom, militão, militão. É só o Pitelson. Tá aqui o meu celular, eu vou dar mais uma volta. Rocha. Nós estamos sozinhos aqui na pista, meu povo. O Pitelson já pegou o beco, nós aqui. Então, né, gente? Minha vaqueira treinada por mim. Eita, como corre. Era pra ela ter subido por esse lado aqui e descido por aquele lá. É isso aí. Aí... E você, Hermeson, você trate. O recado é pro Hermes, tá? Inclusive, ele não está aqui. Ele deixou tudo nas nossas mãos, entendeu? Foi... Saribo, ele que trouxe nós. Eu disse que o cara que é esse filho de uma regra deixou aqui no Guarani. Eu tenho que tomar meu banho, meu povo. Por mais que eu odeio, eu tenho que tomar banho. Ele passou lá pro rumo da cidade. Eu vi ele de Guadalha e Gabi, tá indo simbora. Ela não é doido. O que é isso aqui? Olha, ó. É o negócio do tripé assim, a aluada. Oh, o tripé doido. Oi? 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 Olha que chique. Como é que volta ao normal? Menino. Mulher, eu estou vendo isso. Ele nunca mais eu levo essas doidas pra gravar. Ó, meu povo aqui, tudo nos preparativos, ó. Pro negócio amanhã. Mas também vai ter um negócio, como é o nome? Amanhã vai ter o esquenta. Hoje é que dia? Hoje é dia primeiro. Hoje é dia primeiro. Amanhã, dia dois, todo mundo aqui pro esquenta do Guarani. Vai postar uma semana depois. Garota propaganda, pois é. Vocês estão vendo isso? Já aconteceu, entendeu? Mas amanhã terá, viu? Quem é que vai ter aqui? Hoje é quinta-feira. Eu esqueci o nome do homem. Cadê o meu celular? Dia primeiro. Lá do outro lado. Aí, sexta-feira amanhã, vai ter o Tengo Lengo Tengo. É de noite. E, ó, gente, não tá a Copa do Brasil? Não, é chique. Nós vamos assistir Nutellão. Ó, a minha... Nós não, né? O menino vai trazer um paredão e vai passar o jogo do Brasil. Porque eu não vou... O jogo do Brasil. Aí, nós vamos assistir aqui. Nós vamos pra casa, vestir nossa roupinha, fazer uma maquilagem. Fica gata, vem dessa foto. E tem um negócio... Quer dizer, eu não sei se eu venho, né? Por causa do meu boyzinho. Ela vem. Ela vem. Não tem esse negócio de boyzinho. Ninguém sabe. Eu vou enfermizar ele até ele deixar. Então, é isso aí, meu... É isso aí, meu... Melhores amigas da câmera agora, viu? Veste e frete, gente, tô perdendo a vergonha agora. Gondizetes. Gondizetes. Ó, bota... Aí, vocês comentam aí. Hashtag Gondizetes. De novo. Vão lá na minha caixinha de perguntas. Meu Instagram é arroba BY, Ticinha, com dois A's no final. E o dela é... Gabi.1ms, que ele vai deixar aí. E não deixe, não. Ele vai deixar o nosso Instagram aí, viu? Quando a gente colocar a caixinha de perguntas, vocês sigam nós, viu? Coloquem lá, hashtag Gondizetes. Comenta nas minhas fotos. Coloquem na caixinha de perguntas da gente. Resposta. Calma. Muito caso. Hashtag o quê? O quê? Hã? Gondizetes. É isso mesmo. Ó, ó. Agora aqui nesse vídeo. Ai, não sei o que falar não. Vamos ver esse negócio. Vamos bater uma meta. Vamos. Vamos pedir pro povo uma meta. 200 comentários. Aqui no vídeo. Ah, ele tá pouco. No vídeo, viu? Vamos comentando, hashtag Gondizetes. Ó, se colocar no próximo vídeo, eu vou correr. Vou correr, Nairi, Sheik. Eu corro. No galopo não, ando normal. Eu corro, viu? Tá vendo, né? Se tiver mais de 200... E vai gravar queda. Eu ia falar, boi, Zé. Ô, gente. Isso é um anjo de ação. Ó, a menina ali sabe mais do que eu. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vai descarregar, ó. A câmera. Meu povo vai descarregar. E o Emerson não chega. É assim, ó. 16%. 16%. Ó, ele tá vendo aí. Pois é. Ele não bota a câmera pra carregar. No dia que nós vamos gravar. Amiga, mas o pior que chegou aqui, 98%. Vocês estão vendo, né, meu povo? Como é a situação. Pois é. É isso, meu povo. A gente falou o que tinha pra falar. Não, pera aí. Ai, vocês, vocês. Se inscreve no canal. E sigam a gente. Pera aí, dormó. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Sei nem se ainda tem isso. Depois de uma voz dessa, vocês não tem coragem de se inscrever no canal. É sério mesmo. Seja membro. Seja membro. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Opiniões de vídeos. E tá tudo bem. Entendeu? Não se esqueça. A hashtag bundezete isso aqui. Ó. Vocês entenderam, né? Não, mas é sério. A meta é 200 comentários ou mais no vídeo. Poxa não. Viu? Pra verem a bonita que levar uma queda. Não é sério. Eu sou mulher de palavra. Se tiver, eu juro. E nós vamos ficar de olho em todo mundo que tá comentando. Que eu venho. Eu vou ficar de olho, viu? Eu vou ficar de olho. Mas é sério, assim. Eu quero 200. 200. Eu sou muito... Meta de likes também. Como é que fala? Não é emocionada. Como é o nome? É emocionada. Sou muito emocionada. Emotiva, assim. Eu juro que se ninguém comentar a hashtag bundezetes, eu vou chorar. Pois é. E eu não tô fazendo brincadeira. Gente. Porque literalmente eu choro. É como o dono do canal falou. Agora nós somos as bundezetes do canal, entendeu? Bundezetes. Vamos ver aqui e fazer vocês. Eu quero a hashtag na nossa caixinha de perguntas. E aqui nos comentários, viu? E quem me conhece, se a hashtag está vendo aqui, não sou vaqueira. Tô tentando andar a cavalo. Porque tem um povo aí que fala, a Ticinha, não sei o que, agora virou vaqueira. E daí? Arrê a mão na minha cara. Arrê, arrê. Arrê a mão na minha cara. Meu povo, o céu tá tão bonito. Tava uma... Olha, não tá mais, mas tinha um arco-íris ali. Olha aquele rosa ali, olha. Tá vendo aí? É um roso. Ó, pra vocês verem a paisagem. Arthur. Pois é, fofinho. Pois é, fofinho. E é isso, meu povo. Eu acho que tem outra bateria aqui, não? Ah, não. Essa aqui é a cartão de memória. Ah, e é isso, meu povo. Esperar que o Emerson chegar e o cheirinho. Pode mais, pegar o beco. E meu povo, ó, o raio enlouqueceu aí. Tô eu aqui com flecha do celular. É só não ter medo. Gabriel ali, ó. É, vem e vai. Talvez não vou estar aí tirando. Pode ir, vai. É isso, meu povo. O Emerson chegou ou foi? Como é que faz? O Emerson chegou? Chegou. É isso aí. Você lembra aí, né, que foi o que eu falei? A meta aí de comentários, o que é que eu vou fazer. Gabi também. Ela vai inventar aí alguma coisa pra vocês, pra ela fazer. Mas é isso. 200 comentários. No mínimo, no mínimo, viu? E a hashtag aí, gondizetes. Tu acredita que o Emerson colocou aí o nome pra mim e pra Gabi? Como? Gondizetes. Diz que era as meninas do canal. Gondizetes. Por causa de gondim. Ah, sim. É isso, meu povo. Tô me encerrando aqui hoje. Nesse céu bonito. Aí vem ela. Não, pode vir. Quando você vier, você pode vingar. Agora você tá chamando. Já. Você pode vingar lá, quando chegar bem. Se você cair, eu tô aqui pra rir de você. Para, amiga. Amiga, não cai não, amiga. Relaxa. Onde é que eu ranho você tá? Não sei o que você se joga de cima e você cai. Bora. Como tá sendo a experiência. Vai, Gonda. Não, é pra você correr, não. É pra você correr, não é assim, ó. Ui. Olha, eu tô... Ah, Rade, acho que tá de terra nos meus pés. Ô, Bih, tá pulando, meus pés. Aí, vira, Rade. Ó. Bate pé. Pega a mão com a mão. Ai, meu povo. A pessoa já não sabe andar. Ela pega e ainda coloca uma câmera. Olha, ó. E aí, meu povo. Segunda experiência aqui, ó. Com a irisheik. Até agora, tranquilo, né? Não sei depois daqui, pegue. Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. Para a iris. Me diga onde você vai. Pega. Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. Ai. Qual que é que você mete o grito? É que você fica aqui, ó. Vai por aqui, ó.